Bom, meu nome é Fábio, eu estou aqui no evento de Quantos Parques, trabalho na inclusão digital do Telecente. Estou achando bacana aqui a partir de case mod, a hora de desenvolvimento, criação. Acabei jogando com os caras lá também na rede. Está legal, o pessoal está aí a mil, rolando internet 24 horas, com alta velocidade. Estou achando interessante, vou estar aqui todos os dias, aproveitando essa conexão. É isso aí. Tchau.